Olá Helper, professor Denis da área e eu te faço uma pergunta, vale a pena perder tempo estudando no mês de novembro, finalzinho de semestre, para tentar passar em cálculo? Antes de eu trazer essa resposta para você, vou falar para você, se você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu posso te ajudar, tem aqui o nosso WhatsApp, nossas redes sociais, nosso YouTube, não esquece de compartilhar, de curtir, de entrar lá. E se você ainda não conhece, você pode acessar os nossos cursos gratuitos, bit.ly barra help grátis, tá bom? Lá tem curso de pré-cálculo, curso de limites, curso de derivadas gratuitamente para você. Mas vamos lá, vale a pena você ainda tentar estudar para as provas agora no mês de novembro? Bom, primeiro eu parto do seguinte princípio, enquanto você puder respirar, enquanto você tiver força para nadar, enquanto ainda tiver um pingo de chance de você passar, eu diria para você se esforçar. É lógico que tem que ter bom senso, se você não entende absolutamente nada e também não vê nenhuma chance de alguém ensinar alguma coisa, né? Não vai mudar muito. Mas, vou trazer caso aqui para você de alunos meus, tá? Eu tive alunos que já tinham reprovado, iam reprovar pela segunda vez, já tinham admitido como desistência, vou parar o meu curso de engenharia, não é para mim. Fizeram o meu curso, gabaritaram uma prova e tiraram oito e pouco na outra, tá? Tive vários casos assim. Ou seja, no mês de novembro, se você entrar num curso meu de cálculo, eu digo para você que você tem grande chance de fazer a sua prova regimental e, se for para o exame, ainda conseguir recuperar no exame, tá? Digamos, se você veio com zero na sua primeira prova, então você tem que ir muito bem na regimental, sei lá, tem que gabaritar, ah, não gabaritei, tirei sete. Você vai para o exame, cara, se você tirou sete na regimental, para quem tinha veio com zero, você vai para o exame muito mais preparado. Então, eu digo para você que tem chance sim, dá tempo sim, você consegue aprender sim, tá? Ah, professor, mas você está mentindo, você está falando isso porque você quer que eu compre o seu curso? Não, você não precisa comprar meu curso, cara, eu não estou falando de você comprar meu curso, estou dizendo de situações reais. Se você pegar para estudar pré-cálculo comigo em um mês, você, você estudar uma hora por dia, uma hora por dia você aprende matemática. Se você tiver, tirar férias, ah, eu tirei férias do meu trabalho porque eu vou focar, vou estudar e vou tentar fazer a prova. Você consegue aprender pré-cálculo, consegue aprender cálculo e vai muito bem preparado para a prova. Vários exercícios resolvidos, lista de exercícios com resposta, enfim, cara, se você tiver tempo para se dedicar e tiver alguém que possa te ajudar, dá tempo sim. Não desista, corre atrás, tá? Eu vou estar torcendo por você, tá bom? Um grande abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, fui!